Moradores do bairro Borges, em Sabará, na região metropolitana, reclamam que o único reservatório de água que abastece a comunidade está vazando sem parar. E enquanto isso, mais de 70 famílias sofrem, gente, com as torneiras secas na maior parte do dia. Balança! A água jorra o tempo todo na base do reservatório, atravessa o lote e escorre no meio da rua, no bairro Borges, em Sabará, na região metropolitana de BH. Enquanto o desperdício acontece diariamente, na casa dos moradores falta água. A situação se arrasta há anos e cada família precisou desenvolver estratégias para driblar os problemas de abastecimento. Nós temos que levantar bem cedinho, porque é o horário que a água consegue chegar. Então aí a gente abastece os reservatórios, que são tambores e caixas d'água. E à noite, quando ela chega com um pouquinho mais de pressão, bem tarde, lá para as 10h30, 11h, aí ela vai encher a caixa. É com isso que nós conseguimos ficar durante todo o dia. Quem tem um reservatóriozinho, mantém ali, a gente fica até administrando o consumo dessa água. Você vai lavar a roupa, tem que fracionar, lava um pouco hoje, lava amanhã. Por quê? Porque a água vai embora. O bairro fica na parte alta do município e a caixa d'água, que deveria servir de reservatório para as 72 casas construídas na região, está deteriorada com vazamento. Como aqui é muito alto, o bombeamento tem sido muito deficitário. Só chega de madrugada a água e muito escassa também. E o pior de tudo é que a caixa d'água está podre. Então é um vazamento constante, 24 horas, e que não consegue sustentar durante o dia a necessidade dos moradores. Em fevereiro deste ano, outra equipe da Record TV Minas esteve no local. Ó, tudo podre, ó. A situação, ó. Essa aí, ó, em volta da caixa toda, na parte de baixo, ó. Entendeu? Isso aí é direto, ó. Essa vazão é direto, ó. A caixa não consegue encher. E de lá pra cá, nada mudou. Eu tive que comprar um reservatório um pouquinho maior, pra gente tentar pegar água que chega à madrugada, pra mim não passar o aperto final de semana, com o filho, com um parente que vem, sem entender, porque tem que migrar até a descarga. A Copasa informou por meio de nota que foi realizada uma manutenção pontual no reservatório. Em relação à solução definitiva, a companhia disse que está analisando os orçamentos apresentados pelas empresas especializadas e tomando as providências para a contratação da empresa que irá executar o serviço. Mas os moradores afirmam que ouviram essa história outras vezes e já não acreditam mais no que a empresa diz. Tá difícil porque são sempre soluções paliativas e esse paliativo, ele não resolve o problema, né? Quanto às reclamações de falta d'água, a Copasa informou que elas ocorrem de forma pontual. Revoltada, Sheila questiona a empresa. Porque na missão, visão e valores dele, está aqui, prover soluções em abastecimento de água, esgotamento sanitário e resíduos sólidos, contribuindo para o desenvolvimento econômico e ambiental. Prover soluções. Eu queria questionar a Copasa, vocês estão provendo soluções ou provendo soluções paliativas? Nós precisamos de decisões definitivas, coisas que resolvam. São várias famílias passando necessidade de água e eu acho que essa é uma condição básica. A água é uma condição básica para a sobrevivência, né?